Lindo, tão lindo É o teu amor fiel Na cruz a tua graça me cobriu Jamais se viu, ninguém viu De um Deus igual a ti Tão glorioso, querido Tu és, tu és tão lindo Te adoro, lindo Te amo, lindo Minha alma canta a ti Tu és tão lindo Minha alma canta a ti Todo poderoso Tua glória enche os céus Tuas grandes obras Todos podem ver Beleza e majestade Que me fazem cantar Maravilhoso e lindo Tu és, tu és tão lindo Te adoro, lindo Te amo, lindo Minha alma canta a ti Tu és tão lindo Te adoro, lindo Te amo, lindo Minha alma canta a ti O teu amor conquistou o meu ser Meu coração pode ver Que nada na terra é tão lindo Que nada na terra é tão lindo Teu amor conquistou o meu ser Meu coração pode ver Que nada na terra é tão lindo Como tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Lindo Jesus Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Lindo Jesus